E hoje à noite temos o quê? Hoje à noite temos o quê? Vai ficar em casa? Vai ficar de boa? Assiste isso aqui, ó. Faz amor comigo só hoje. De cereja, ele faz amor comigo só hoje. Que delícia, gente. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por todo mundo que tá ouvindo, compartilhando, farreando com os amigos e divulgando e tudo. Obrigado. Obrigado pelo carinho de vocês. Tenham todos um ótimo dia. Um ótimo final de semana. Deus abençoe aí. Tenham todos um feliz dia dos namorados. Que seja bem bacana esse dia dos namorados, tá bom? Beijo é muito. Joga pétala de rosa no fã. É isso mesmo. Isso mesmo. Estaremos hoje no Altas Horas. Foi um super programa. Nós já gravamos. Vocês não perdem por esperar. Foi muito bacana. Muito bacana. Foi nós e Jota Quest de musical. E tiveram também grandes outras participações de artistas, de casais. Enfim, foi top. Perde não. Compra um vinho. Compra uma pipoca pra vocês comer junto. Faz uma janta. Um risoto. Um bacalhau. Um camarão. De sorteiro sofrer, hein? Hum. Hum. É. Esparrama a cartinha pra tu quanto é lado. Faz o trem acontecer aí, meu povo. Nós de cá não vai mexendo devagarzinho. Hoje é dia.